Pessoal, essa carne de porco, quando você for fazer, você mede menos de dois dedos de um lado e do outro faz um corte, sim. Passa a faca aqui nesse couro, pra cá, ó. Isso. Porque daí essa aqui vai completar lá. E fica na largura certa de você espetar. Essa carne aqui, vocês estão vendo que tem duas doses. Uma é pra mim, outra é pra carne. Da branca e da amarela, pra cima e pra baixo, desce pro meio, sobe e desce e vai pra goela. Não, não é pra carne? Só foi pra espetar. É, só um pouquinho pra carne, o resto não. Essa pinga aqui é, essa pinga veio de longe, hein. Carne de porco tem que ter pinga. Senão, olha aí, foi tomar um gole dessa, fordou, agora vai da minha. É, dura a minha vida. Tá vendo? Hum, que cheirinho bom. Ó o sal. Sal do vidal que vai pro Brasil inteiro aí, se dovidar, ó. Não é a ideia, qualidade do negócio. Com pimenta, com tudo, ó. E não fica ardido, né amor? Não. Dá gosto. Dá um gosto. Mas coloca a pimenta, dedo de moça, o outro lado, você não invoca com tempero no couro, tá? O tempero tem que ser aqui. Isso. Limão. Não pode faltar em carne de porco. Uma banda pra cada um. Tem um amigo nosso que tá doido por causa desse tempero aí, a gente tem que fazer e mandar pra ele. Vou mandar? Nossa. Falei pra ele que eu vou mandar. Do outro lado você não passa nada. Não. Do outro lado não. Nada que você passar do outro lado vai adiantar. Vejo o pessoal passando coisa aí do outro lado aí, mas é pra macaquear, que nós falamos. É a pessoa que não tem instrução, não tem a mãe, fica inventando coisa e coisa errada. Aí vai cuidar da mão. Enrosca aqui na perna aqui, e vai devagarzinho até sair a ponta aqui, ó. Tá? Aí, ó. Aí você traz ela pra cá. Vira essa aqui sempre do lado mais largo. Começa. Rente com o couro, ó. Pra ela não rasgar e vai embora. Depois lá na ponta. Se passar só pra um assim, ó. Ó lá. Até aqui na ponta. Não tem problema. Pronto. Aí. Aí vai ficar assim top no mundo, ó. Esse lado não invoca com isso aqui. Se você quiser passar um salzinho assim só, mas não vai fazer grande diferença. Aí. Pronto. Pra falar. Ah, não passou nada. Então tá aí. Vamos pro braseiro. Primeiro couro pra baixo. E ele vai aqui nesse buraco aqui do lado do peixe, ó. E não vai ser. Aí. Vamos deixar ele. Depois eu taco ele aqui na beirada, ó. Vou ajeitar o trem. É que ele vai dar uma murchada, né? Vai, vai. E depois nós vamos ajeitando. E o que que tem aí, Vidal? E o peixe tá dormindo aí dentro desse caixão. E daqui a pouco nós vamos abrir e acordar o cara aí. Pra nós mostrar pra vocês a moqueca top no mundo aqui no Bronte Bambu, ó. Ele já mudou de cor, ó. Pessoal, aí tem panela de barro, de ferro. O Vidal tem de bambu. Top no mundo. E aqui tem uma. Piapara tá no doze. O recheio dela tá quase no tipo. Quinze minutos, falta dez. Já tem cinco. Braseiro tem que ser assim. Só feito de pau que nós usa. Carvão tem, mas nós não põe. E aí eu vou tacar o recheio em cima e vou envelopar ela com a moçarela pra ficar chique no último. Esse aqui você pode até pôr mais pra cá num canto, ó. Que não vai te atrapalhar a carne, não vai te atrapalhar o bambu. Não vai atrapalhar em nada. A caloria vai subir. Dá uma sapecada primeiro no couro. Depois você vira que aquele couro sapecado tem que voltar depois no final pra pururucar. Entendeu? Não entendeu? Nem eu. Esse é o jeitão do Vidal mesmo. É coisa simples que nós faz. Um come peixe, outro quer que faça carne. Então nós não vamos contrariar ninguém. Tá bom? Se tá certo, se tá errado, quem vai julgar é Deus, não é eu. Um abraço, bora tomar uma pinga. Dá um pulo, um peido e um grito. E comemorar. Tamo junto.